Salve, salve, amigos! Tudo certinho com vocês? Espero que sim, é claro. Pessoal, antes de começar o vídeo, permita aqui falar uma palavrinha pra vocês. Vídeos novos todos os dias a partir das 11h30 aqui no canal Play Android. Se não tiver chegando notificação de vídeo pra você, é só colar aqui no canal Play Android a partir das 11h30 que sempre vai ter um vídeo novo, uma dica super bacana pra você e pro seu Android. Firmeza? Ah, mais uma coisa, me siga no Instagram, pessoal. Olha aqui, ó. Esse garotinho aqui, ó. Siga lá, sigo de volta. Seguinte, pessoal, hoje eu vou mostrar aqui um recurso bastante legal pra vocês, que é o recurso de comando. É um comando. Você agita o celular e ele vai acender a lanterna. Legal, né? Também você vai fazer esse gesto aqui, ó. Girando assim, você vai pra trás, assim, ó. E ele vai ligar a câmera. Esse recurso vocês vão fazer em qualquer celular, independente de marca, tá, pessoal? A gente vai fazer aqui no Asus e Fone 5, mas pode fazer na Samsung, LG, Sony, qualquer um. Os aparelhos da linha Motorola, os Moto, né? Da linha Moto. Olha só, tem dois aqui, ó. Esse recurso, ele vem nativo no celular, tá? Vem nativo no celular. Eu tô aqui com o Moto G6 Plus e tô aqui com o Moto Z2 Play. Olha só, vou agitar eles aqui, ó. Chacoalhar e... Lanterna acendeu. Chacoalhar de novo. Lanterna apagou. Esse recurso é muito bom para uma emergência, né? Às vezes você tá lá e precisa acender a lanterna naquele exato momento. É só você chacoalhar ali o smartphone e ele vai acender a lanterna. Na emergência funciona. Ah, você viu um fato curioso, ele precisa tirar uma fotografia rápida. Até você entrar lá no seu celular e procurar, destravar, procurar a sua câmera aqui, o aplicativo de câmera, já era. Não dá mais tempo de tirar a fotografia. Então só faz o gesto com o celular, a câmera já abre, já era. Gostou da ideia, brother? Então a gente vai fazer esse recurso aí agora. Eu vou fazer aqui no meu motor, no meu iPhone 5. Olha só, chacoalho ele e não acende a lanterna. Vamos fazer isso funcionar aqui então. Pessoal, se estiver gostando do vídeo, já pode avaliar, já deixando o seu gostei. Se você não estiver gostando do vídeo, assista até o final que você... Vai que você muda de ideia, né? Daí dá um positivo pra gente. Bom, aplicativo que vamos utilizar se chama Check Flash Câmera. Check Flash Câmera. Eu vou abrir ele aqui, ó. O link dele tá lá na descrição do vídeo. Ele vai pedir uma permissão aqui, só você permitir. Aqui você pode dar um ok, bacana. Já estamos aqui no aplicativo. O aplicativo é free, tem uma propaganda aqui, tá, pessoal? Mas não esquenta a cabeça. Você só vai entrar uma vez nesse aplicativo só para ativar ele, tá? Ativou, você não precisa ficar entrando depois, não. Já era. Então, beleza. Aqui, pessoal, lanterna. Você vai ligar essa chave aí, ó. Liga a chave da lanterna. Vai abrir uma propaganda. Tu fecha. Mas abriu ali. Mas ligou ali, entendeu? É a câmera. Olha só. E aqui na lanterna, ele vai dizer como você tem que fazer. Faça dois movimentos de corte para ligar e desligar a lanterna. Tá? Vamos fazer o teste aqui? Vamos fazer. Olha lá. Já tá fundegando, já tá fundegando. Mais dois cortes e apagou. Câmera. Agora você vem aqui na câmera. Dá um clique ali. Liga a chavinha da câmera aí. Vamos lá. Vai abrir uma propagandinha aqui. Mas quinta a cabeça. Não abriu. Aí, abriu. Vamos fechar aqui. Fechou a propagandinha. Agora, olha só. Torça o pulso duas vezes rapidamente para abrir a câmera. Então, você vai ter que torcer o pulso rapidamente para abrir a câmera. Vamos lá. Olha lá. Abriu a câmera aí. Show de bola, né, pessoal? Show de bola. Legal demais. Essa dica foi hoje, foi top, né? Legal demais. Isso você pode fazer em qualquer smartphone. Estou usando aqui o Asus, tá? Vamos sair aqui da câmera aqui. Sair aqui da câmera. Sair aqui do aplicativo também. Ativou essas funções? Você não precisa ficar mais entrando no aplicativo não, tá? Esquece o aplicativo. Já era. Vamos gostar. Cadê a lanterna? Aí. Show de bola. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se gostou, dedique no like para nós. Se não gostou, não tem problema. Pode negativar o vídeo. Sem be-off, brother. Sem be-off. Aqui no canal PlayAndroid. Você que manda, amigão. É, exatamente. Bom, pessoal. Amanhã, 11h30, tem vídeo novo aqui no canal. Espero vocês. Beleza? Então, até amanhã. Fiquem com Deus. Sempre. Valeu.